A Feira de Países e Artes é organizada por um grupo sediado em Natal, no Rio Grande do Norte. Em parceria com os shopping centers das cidades do Nordeste, a feira é levada a diversos locais. Foram apresentadas as novidades da África, do Brasil, da Indonésia, da Índia, do México, dentre outros países. O nigeriano Adilukman apresentou a diversidade em turbantes, roupas e o artesanato africano. O povo aqui é muito simpático para nós, porque o meu produto eu trouxe para a África. Esse tecido, assim, você quer fazer com tobante, ou você quer fazer com blusa, ou você quer fazer com vestido, ou você quer fazer com toalha de mesa, pode usar qualquer que você quer. Esse tecido, tecido África, esse é maravilha. Esse tecido. Esse é o forte, né? É forte demais, é bom. Se eu pudesse, levaria tudo, porque tudo é lindo, tudo perfeito, né? Combina com o meu tom de pele também, né? São coisas bem interessantes. A gente acha muito bom isso aqui. Gostoso demais a gente andar vendendo, conhecendo os lugares. Abre também um mercado aí. Exatamente, abre muito mercado aqui para nós e a gente está achando muito bom. Nesses lugares, vocês fazem, ou seja, acabam surgindo pedidos assim, extras? Às vezes, acabam surgindo esses pedidos e a gente tem que estar atento para conseguir fazer isso aí. A gente demonstra o amor que a gente tem pela cultura no Brasil, né? De sair pelo mundo aí, fazendo essas feiras, conhecendo os lugares, conhecendo as pessoas, né? Que a gente conhece pessoas muito boas nesses cantos. E é isso aí. Mostrando o nosso trabalho, né? Para o povo brasileiro, né? O bom é que você conhece outras culturas, outras pessoas. Até sotaque também, que de lá para cá já é diferente, entendeu? Então, você conhece muitas coisas. O ruim é que deixa a família lá, né, cara? O pessoal da família fica ligando, perguntando como é que está todo dia. A gente também perguntando como é que está lá. Então, a saudade fica, de todo jeito. Da Índia foram expostas blusas, vestidos e batas. As novidades que a gente vai ter são vestidos, né? Como vocês estão vendo aqui, aí vai ter regatas também, macaquinhos. E eu estou aqui representando os indianos, que eles estão na exposição que está acontecendo em Recife, né? E aqui estou representando eles. E a gente está trazendo muita exclusividade também, novidades aqui para Caxias, né? Os produtos da Indonésia também estiveram na feira. Além disso, os petiscos e biscoitos e as delícias dos doces foram apresentadas por Keila Rayane e Crícia Carlene, ambas de Caxias, que viveram, durante os dias da exposição, uma experiência incrível. Essa feira está trazendo biscoito com recheio de goiada, com recheio de cupuaçu, petisco de caju, com caixa de caju, caixa do Pará, tem petisco de queijo, petisco de pizza, petisco de cebola, petisco de alho, tem muita novidade. Apesar que foi só uma semana, mas foi muito bom. E aqui a gente tem muitas variedades de doces. Pé de moça, que é o de amendoim, paçoca, de caju, cocada preta, e as pessoas gostaram muito. Esses doces são fabricados lá em São Paulo, são vindo de São Paulo, que é uma novidade aqui, né? Para o nosso mar.